Anota aí, 6 de julho, 21 horas, sábado especial, Diadema, vai balançar, no Clube Chácara Três Irmãos, Nostalgia Classe A, apresenta, Transa Chique, a nostalgia refinada de São Paulo, no Clube Chácara Três Irmãos, é Nostalgia Classe A, é Transa Chique, é você, dançando no Clube Chácara Três Irmãos, Avenida 7 de setembro, 561, em Diadema, sábado, 6 de julho, 21 horas, Convites antecipados em Diadema, na Adega do Boquinha, Rua Poti, 65, no bairro Taboão, Bar Biaria, Rua Tiradente, 521, no centro, Las Amigas Brechó, Avenida Brasília, 220, no Jardim Campanário, e em São Bernardo do Campo, Charme Black, Rua São Savino, 91, na Vila São Savino, ingressos online e via Pix, no site transachique.com.br Promoção exclusiva para o primeiro lote na compra online, comprando dois ingressos, você paga cinquenta reais. Informações, chama no zap, nove sete zero nove cinco três quatro zero quatro. É sábado, seis de julho, 21 horas, Nostalgia Classe A e Transa Chique, no Clube Chácara Três Irmãos.